Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. Hoje eu vou dizer a vocês se é possível converter aquele monitor velho que você tem na sua casa em uma TV e como é que é possível fazer isso. Para transformar esse monitor em uma TV é muito simples, galera. Basta você comprar um conversor feito esse aqui, ó, de VGA para HDMI. O que é que esse conversor faz? Ele pega, recebe o cabo como entrada, aquele mesmo cabo que você usa para conectar no seu PC, você vai conectar nessa entrada aqui, VGA. E aí, a saída dele é o cabo HDMI, onde você vai conectar esse cabo HDMI no receptor de TV ou em algum aparelho de sua casa que tenha entrada HDMI, de forma que essa imagem seja convertida e seja enviada para o seu monitor. E como é que fica a questão do áudio, já que o monitor não tem entrada nem saída de áudio? Basta você pegar essa entradinha aqui do lado direito desse adaptador e pegar um cabinho feito esse, P2, e aí conectar nele e depois conectar numa caixa de som. Se sua caixa de som for daquelas pequenininhas, onde não precisa fonte de energia, basta ligar lá que automaticamente vai sair o som da sua TV. Ou se sua caixa de som for um pouco mais moderna e for ligada à energia, você basta conectar esse cabo na entrada do seu equipamento de som. E com isso, galera, o esquema de ligação fica parecido com esse. E aí você pode curtir o seu monitor na sua casa igual uma TV, sem precisar comprar uma TV nova. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Esse equipamento custa em torno de R$50, R$60. Você pode encontrar aí no Mercado Livre ou outras lojas de eletrônica. Se você gostou do vídeo, deixa seu joinha, se inscreva no canal para receber mais dicas e a gente se encontra no próximo vídeo com mais dicas.